Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez. E se você nos acompanhou durante esse período, percebeu que nós trabalhamos várias temáticas nessa aula. Composição, cooperação, personagens e peripécias e cotidiano. Muitas coisas bacanas que nós trabalhamos junto com vocês nesse período. E hoje o nosso tema é Estética e Tecnologia. Bom, eu sou a professora Noemi Teixeira, professora de Música. Eu sou Jaqueline Macdove, professora de Artes Visuais. Eu sou Márcia Dias, professora de Educação Física. E eu sou Pedro Bárbara, professor de Artes Cênicas. Vamos criar? E aí, galerinha, tudo bem? Hoje vamos falar sobre estética. Você sabe o que é estética? Estética é o ramo da filosofia que estuda o belo, o feio, o sublime, o trágico. E é uma questão de gosto. Vamos ver? A estética, ela traz a percepção do que é belo. É uma questão de gosto para cada um. O que você acha belo? O que você acha interessante? O que atrai o seu olhar? Isso é o seu conceito, o seu juízo de belo. Então, vamos lá. Nós temos, na nossa cultura, várias cores em que as pessoas podem usar da sua maneira e que você vai dizer assim, hum, aquela roupa é legal. Isso quer dizer estético. Isso quer dizer que você gostou. Isso quer dizer que você deu um juízo de valor àquela roupa. ou àquele sapato, ou àquele cabelo, ou a uma imagem, ou a uma paisagem, ou a uma edificação como uma casa, uma igreja, um prédio. O que você achar que é bonito para você também pode ser feio por outro. E é uma questão da gente respeitar, certo? Então, veja bem. Nós temos aqui, eu trouxe para vocês, duas imagens de vestidos diferentes. Esses vestidos também são diferentes. Para cada tempo, para cada época, existe a cultura da moda. Para aquele momento. Se naquele momento da Mona Lisa usar preto, usar roupas escuras, era elegante, assim ela se fez bonita. Se para Cezanne usar o vermelho na sua esposa era bonito, assim era o momento. Hoje nós usamos os rosas, os amarelos, os vermelhos, em cores puras, em cores misturadas. E assim é a estética, de acordo com o seu gosto. Aqui temos o Zuzu Angel, uma estilista brasileira, que trouxe à moda a estética das imagens de flores, da natureza. Ela trouxe uma diversidade, um colorido para a nossa cultura. E daí nós utilizamos, naquele período, cores bem claras, cores mais abertas, brilhantes. Foi a partir da pesquisa dela. A Mary Moreau, ela também viveu numa época diferente da Mona Lisa. O artista que pintou Mary Moreau, pintou com cores bem exuberantes. Diferente de Leonardo da Vinci, o artista que pintou Mona Lisa. E daí a gente pode ver, o que é belo para mim? Mary Moreau, Mona Lisa, talvez as duas. O que é belo para você? O feio foi deixado de lado desde a antiguidade da Grécia até a idade medieval. Já no Renascimento, ele foi trazido à tona para se ver essa comparação. E para se ver o bonito no feio. O que se achava o que é feio para o outro, o que é nas trevas, pode ser bonito para quem gosta. Então, a estética, ela está falando da percepção, da sensação e da sua sensibilidade. O que é bonito para mim, pode não ser bonito para você. E isso a gente está falando de estética. A estética, hoje em dia, também tem uma outra conotação. Quando se fala de cuidados com o corpo, cuidados com a beleza. No século XXI, o sinônimo de estética é qualidade de vida, saúde e bem-estar. É exercitar o coração e a emoção, a beleza de dentro para fora. Porque não adianta você estar bonito por fora e triste por dentro. Isso tem a ver com a estética. Isso tem a ver com a sua percepção de vida. O que você acha bonito? Quando você cria, quando você constrói a sua criatividade, quando você constrói a sua imaginação, você vai vendo coisas bonitas, você vai fazendo ligações criativas. Isso faz com que você se sinta bem por dentro. E você pode até dizer assim, nossa, mas que pessoa feia. Mas que quando você está bem por dentro, você se torna uma pessoa linda para as outras pessoas, mesmo quem vê de fora. Então, estar bem é ter essa sensação de perceber, sentir e se sensibilizar com as coisas que foram dadas com a natureza, com o seu ambiente, com o seu ambiente, aonde você está, veja a beleza aonde você estiver. Se você estiver bem com você, você vai estar bem com o lugar que você está. Então, a estética, ela é encontrada também hoje na tecnologia. A tecnologia, ela pode ser analógica ou digital. Depende do que você quer trabalhar. O que é analógico? Tudo aquilo que você faz manualmente, tudo aquilo que você pinta, usando a sua mão, usando o seu corpo, dançando. Isso é analógico. Digital é quando você coloca lá na rede, quando você entra na internet. Então, a gente pode ter jogos, jogos analógicos, em que a gente vai brincar com o corpo, que a gente vai lidar com o nosso movimento. Esse é o analógico. Ou a gente pode ver os jogos digitais. Aquele, né, do videogame, que a gente fica lá parado, exercitando só os dedinhos. Pois bem, esse também tem a ver com estética, porque a gente vai escolher os nossos jogos de acordo com a nossa percepção, com a nossa sensação, aquilo do que eu gosto. Se eu gostar, se eu me sentir bem, eu vou fazer aquilo. Então, eu vou jogar, eu vou ver a tecnologia de acordo com o que eu sinto. Ok? Vocês gostaram? Bom, agora eu vou chamar o professor Pedro, de artes cênicas, para continuar a aula. Uhul! Tudo bem, pessoal? Bom, como a professora Jaqueline já começou um papo super bacana sobre estética, sobre tecnologia com a gente, eu trouxe aqui uma primeira referência sobre como a gente pode pensar estética deslocada para um outro ponto de vista. Como seria isso? Vocês já ouviram falar dos povos indígenas brasileiros, que, na verdade, a gente deve tratar pelo nome de povos originários. Esses povos originários, espalhados por todo o território brasileiro, têm diversas influências culturais, estéticas, artísticas, para o nosso dia a dia. A gente aprende com as danças indígenas, com as músicas indígenas, e com os instrumentos, e com algumas imagens e artes que eles praticam, que eles criam, e que influenciam várias coisas que a gente usa no nosso corpo, na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Quando a gente fala de estética, é importante a gente pensar que é sempre um ponto de vista sobre alguma coisa também. Por exemplo, eu posso falar sobre a estética presente no cocar, ou naqueles adornos de cabeça feitos com penas, uma arte de plumária, aqui, por exemplo, da tribo Kayapó, o povo indígena do Kayapó. Posso falar sobre a cestaria do povo caigangue e guarani. Olha o colorido, olha a representação das formas. A gente pode falar sobre o padrão que aparece em alguns tecidos, sobre o que aparece em alguns vasos, alguns vasos de cerâmica. Aqui, por exemplo, da tribo Kamayurá, do Alto Xingu, que fica ali pela região centro-oeste do Brasil, Mato Grosso. E a arte marajoara. São cerâmicas feitas com o material que é encontrado lá no Pará, de alguns povos indígenas que vivem lá no Pará. A gente tem diversas referências que são muito interessantes para a gente falar sobre uma estética dos povos originários do Brasil. Aqueles primeiros povos que estavam aqui na nossa terra, antes mesmo da chegada dos portugueses e de outros países, de outras pessoas. Bom, espero ter contribuído aí um pouquinho, com uma estética diferente, para que a gente possa ampliar o nosso repertório de imagens, de visibilidade, e poder pensar aí sua própria criação estética. Tudo bem? Eu vou chamar agora uma outra pessoa para trazer um outro ponto de vista sobre essa questão da estética para vocês. Tá bem? É com você, Noemi. Não, a sua televisão não está com problema. Eu estou falando em coreano. Já que estamos falando de estética, a estética musical do momento é K-pop, música popular coreana. E eu acabei de dizer, Olá, alunos! Tudo bem? Um hit que conquistou muitas pessoas de várias partes do mundo, mesmo sem entendermos a letra. O K-pop recebeu influências de diversos estilos para compor a sua identidade visual e sonora. No K-pop, nós temos estilos como pop, hip-hop, jazz, rock, country. Bom, esse estilo surgiu lá pelo ano de 1992, mas o grande boom nas redes sociais foi em 2012, com a música do Psy, Opangangangstai. Você lembra dessa música? A partir daí, recebeu fãs de todos os lugares. Mas se você pensa que é fácil ser um artista K-pop, não é fácil não. Precisa de muita dedicação e estudo de técnica, principalmente de dança, teatro e música. E aí, quais são os estilos ou tendências que influenciam no seu visual e no seu gosto musical? Agora vamos conhecer mais uma forma de interpretar a estética. É com você, professora Márcia. Então, pessoal, vamos falar sobre estética corporal? O que você acha do seu corpo? Qual é o tipo de corpo que você tem ou que você imagina ter? Você está satisfeito com o seu corpo? Existe um corpo ideal ou um corpo que a mídia chama de ideal? Ou existe um ideal de corpo que você faz, que você imagina e que a mídia e as outras pessoas trazem para você? Tudo isso são questões para você estar refletindo, repensando, e pensando no seu corpo como você tem que tratá-lo. Com carinho, com atenção, boa alimentação, atividade física, um sono regular. Tudo isso vai fazer com que você atinja aquele corpo que você almeja. Não existe um corpo certo para cada pessoa, nem para cada lugar. Existe o corpo que a gente constrói. Então, cuide bem do seu corpo e seja feliz. A gente vai trazer aqui para vocês um desafio. Escolha um atleta. Não precisa ser um atleta profissional, pode ser um atleta amador. De uma modalidade que você goste. Também não precisa ser nenhum esporte tradicional. Pode ser um nadador, um ciclista, um skatista, uma bailarina, por exemplo. Busque uma imagem. Pode ser até uma pessoa da sua família, um amigo querido que você sinta inspiração por ele, pelo trabalho dele. Depois, você vai tentar se caracterizar o mais parecido possível com essa forma que ele se veste para praticar essa atividade física e fazer uma montagem. Pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode até usar um desses aplicativos que são comuns agora, nos celulares, nos computadores. Faça a sua montagem. E essa é apenas uma brincadeira digital para você estar refletindo sobre esse corpo que a gente chama por aí de corpo ideal. Cuide do seu corpo e seja feliz. E aí, você entendeu o que é estética? Entendeu que todos nós temos um juízo de valor, de gosto, do que é belo, do que é feio? Você percebeu que a estética pode se manifestar de diversas maneiras, em diferentes culturas? Você entendeu que você deve cuidar da estética do seu corpo? Bom, a nossa proposta de hoje é que você pegue um pouquinho de cada influência e crie a sua própria estética visual, musical, de forma tecnológica também. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais ou então faça uma exposição na sua casa, pinte, invente, use a sua imaginação!